A medida provisória 881 da Liberdade Econômica foi uma grande vitória pra todos os... Porra, Fred! E eu não fiz nada, Fred. Eu não fiz nada, Fred. Eu não fiz nada. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. E eu tive que me aguentar lá, cara. Que porra é? Você inseri? E era eu que me aguentei lá. O tempo que teve esse macaco que vai dar... Vamos lá. Pessoal, estou aqui com o deputado Jerônimo Gergen. Nós acabamos de aprovar no Senado Federal a MP881 da Liberdade Econômica, que vai trazer muitos benefícios e destravar o país. Jerônimo, foi o relator. E eu queria que você falasse um pouco pra gente, Jerônimo, como é que destrava, o que que melhora, o que que muda na vida das pessoas agora que a gente conseguiu finalmente aprovar a MP da Liberdade Econômica. Bem, Kim, primeiro quero agradecer o teu apoio, o teu trabalho e a tua articulação. Você foi meu parceiro número um em todos os momentos difíceis que nós tivemos nessa medida provisória. E a UAMBL, obviamente, a mobilização nacional que tiveram nas redes sociais, manifestando apoio, cobrando que fosse pautada. Afinal de contas, de 25 medidas provisórias que foram editadas esse ano, apenas três se transformaram em lei. E a da Liberdade Econômica é uma delas. Portanto, esse número é muito significativo e merece esse registro. Mas nós estamos indo agora pra uma nova fase da relação do Estado com o empresariado. Eu dou o exemplo lá de Esteio, onde o prefeito Leonardo Pascoal já sancionou a primeira lei municipal do Brasil. Expo Inter, que vai começar agora, o ano passado, teve 400 alvarás sendo liberados pela prefeitura de Esteio. Imagina a sobrecarga que tem no poder público isso. Este ano, é zero o número de alvarás. Que são pequenas empresas que vão atuar lá dentro do parque. Várias empresas já estão abrindo no Brasil, sem nenhuma burocracia, sem licença alvará, sem nenhuma inscrição. Cria o CNPJ, abre o seu negócio e formaliza o negócio. Porque hoje o poder público brasileiro, como está aqui, estimula a clandestinidade, a informalidade. E o que é pior isso, além de não arrecadar imposto, não ter emprego formal, cria uma concorrência desleal com aqueles que cumprem a legalidade. Então, nós estamos avançando nesse ponto, acabando com o papel, porque agora vale aquilo que for digitalizado. Criando a carteira digital de trabalho, substituindo o E-Social, substituindo o Bloco K, tendo aprovação taxa de licenças e de alvarás. Se o poder público não responde, o cidadão fica liberado. Nós estamos incentivando que os startups tenham os investidores anjos, que ficam com o seu patrimônio pessoal protegido, para poder investir em projetos que, sem dúvida nenhuma, podem gerar bilhões de reais para muitos cidadãos brasileiros que tenham lá um mecanismo que sirva para a comunidade. E o que é mais importante? Nós tínhamos dado um avanço na liberação, por lei, do trabalho aos domingos, garantido, obviamente, o direito trabalhista do trabalhador. Lamentavelmente, o Senado preferiu derrubar. E eu me surpreendi porque foram senadores de uma linha de pensamento, digamos assim, que não seja tão do atraso como é a do PT, do PSOL, completamente do atraso, do PC, do BEI e da rede. Mas eles nos surpreenderam, gente do PSDB, gente do PMDB, senadores liderando esse processo. Eu lamento isso, mas quero também tranquilizar, que ao longo da negociação, o Kim e eu, e anunciamos isso lá com o ministro, com o secretário Rogério Marinho, nós tivemos a publicação de uma portaria de número 604, que autorizou 78 setores da economia a trabalhar no domingo. E por isso que nós queríamos apenas transformar em lei, né, Kim, para dar essa segurança jurídica e evitar que amanhã depois troque o governo e o governo revogue a portaria. Mas nós temos, não temos isso em lei, mas temos no ato normativo que já está valendo. E agora o governo vai mandar num projeto de lei específico, que isso foi uma das cobranças do Senado, para que então a gente possa fazer a aprovação. Dessa forma, nós tivemos completa a conquista da lei da liberdade econômica, que não mudou nada da forma como saiu aqui da Câmara. Aprovamos o texto da 876, que é do registro automático das empresas, junto às juntas comerciais, que havia caducado aqui. Nós resgatamos o texto e tudo aquilo que eu falei, além de outras conquistas, que eu não vou aqui relatar um por um dos itens, mas que a gente fica muito feliz porque sabemos que é um marco na história da liberdade econômica. E apenas para registrar, o Banco Mundial mede 190 países com relação ao abuso da burocracia na vida do empresariado. Nós somos o centésimo nono país em burocracia no mundo. Com esta lei, nós vamos dar um passo para a 50ª posição. Portanto, é um avanço importantíssimo e merece ser comemorado por todos nós. E, mais uma vez, dizer que foi um orgulho estar ao teu lado e junto com o MBL, liderando essa bandeira, que é uma bandeira nossa, histórica do MBL, e que agora é uma realidade do Brasil, graças ao trabalho de todos nós. Parabéns pelo trabalho, Jerônimo. A gente sabe bem como é a pressão, a luta enquanto você é relator, e todo mundo quer mexer de um lado, quer mexer do outro. Aí se mexe numa coisinha, já tem risco de não aprovar nada. Aí é um negócio, assim, realmente monstruosa a pressão em cima de um relator, ainda mais numa medida dessa que afeta tanto a economia. Mas está aí o resultado. Estamos disparando aí já, começando a arrancada no índice de liberdade econômica, destravando o país e facilitando, principalmente, para aquele pequeno que quer começar, quer empreender, quer gerar emprego, quer gerar renda, e geralmente o Estado só atrapalha. Parabéns, Jerônimo. Nós estamos falando aqui, no estudo do Ministério da Economia, de numa década os efeitos serem repercutidos da seguinte forma. Crescimento de em torno de 7% no PIB. Isso dá 0,7% ao ano, somente com os efeitos da Lei da Liberdade Econômica. E a perspectiva de gerarmos 3,7 milhões de empregos. Eles serão gerados ou não, vai depender do conjunto da economia. Se a economia for reativada com mais velocidade, esse prazo pode encurtar e os empregos podem ser gerados em maior número. Assim como também o crescimento do PIB. Então, trazendo isso a números, são números importantíssimos para um país que tem 13 milhões de desempregados. Estamos firme e forte na retomada do emprego da renda. Um grande abraço. Valeu, Jerônimo. Parabéns. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre. Quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal. E também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos. Você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br. Então, vamos lá.